Não tem jeito, pessoal! Entra mês, sai mês, nós estamos terminando mais um mês e olha aqui o que eu tenho na pronta entrega de kits de panos de prato. Muito pouco! Muito pouco! E você vai entender por que tudo isso que eu tô falando que é muito pouco. Oi, bom dia! Bom dia, tudo bem com você? Com as suas vendas, com a sua família, com o seu crochê? Eu espero que esteja tudo muito, muito bem, viu? Te desejo isso do fundo do meu coração. Você está aqui no canal Puro Crochê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Eu sou a Maria Lúcia, a responsável pelo canal, muito prazer, viu? É um prazer enorme compartilhar com você aqui vídeos de passo a passo, de vlog, a minha realidade aqui como crocheteira também. De muitos e muitos anos, né, gente? Eu faço crochê aí, eu costumo brincar com o pessoal há 300 anos. Não liga pra mim não, eu sou assim mesmo, tá? Então, assim, trazendo mais esse vídeo pra você, a gente já tá finalizando o mês, como eu falei. E por que que eu só tenho isso? Porque eu consigo fazer bastante vendas com panos de prato. Eu tenho uma cliente de Campinas Fixa, que todo mês eu tenho que mandar agora seis kits pra ela, quatro normal e dois ainda com estampas de Natal. Eu tenho aqui na lojinha do meu bairro a minha outra cliente que revende também os meus panos, os meus pares de tapetinhos, os meus jogos de banheiro. O que dá pra gente ir alternando junto com a coisa que mais vende, aqui pra mim, que é os panos de prato. A gente vai alternando aí, né, uma encomenda ou tentar fazer alguma pronta entrega aí, uns parezinhos de tapete, que eu gosto muito e sai bem aqui, viu? Parzinho de tapete e joguinhos de banheiro simples. Então, ó, é tudo isso esse vídeo. Vem conferir. Deixa eu tirar aqui, é, eu trabalho, meus amores, 90%, vamos fazer assim, 90% dos meus barradinhos aqui de pano de prato, que eu vendo muito, muito, e as clientes têm pedido muito, é com linha de polipropileno, viu? Faço, sim, quando a cliente pede, eu faço na linha de algodão. Ou quando é uma pronta entrega, que nem aqui, né, é uma meio que pronta entrega, entre aspas, então tem um mesclado de tudo aqui, tá? Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro kits embalado. E aqui tem mais esse pouquinho aqui. Esse formato de kit aqui é cinco panos, eu vou mostrar pra você, bem rapidinho. São cinco panos, eu tenho outros formatos aí, tá? E são cinco panos, caseado, a gente tenta não repetir, barradinhos também não, e as estampas também não. É um dos kits que eu tenho aqui, é o que mais sai. Agora eu vou tá inovando, porque tem uma cliente que tá pedindo o kit com quatro. De repente eu trago essa novidade aí pra vocês, mas por hoje é isso aqui, ó. E aqui são várias tecelagens, tem H carvalho, LH, tem KN, tem alguma coisa aqui de Natal que é KN, tem... Tem, 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 né? Tem, isso. Tem que a Maria Lúcia acabou esquecendo outras tecelagens, mas tá tudo certo, né? Então a gente procura, ó, aqui já tá na embalagem plásticas, né, ó, ó, os barradinhos. Então como é aqui, opa, deixa eu virar aqui pra você ver a estampa. Como, é, por enquanto eu não vou pôr no correio, então eu só termino e deixo na embalagem assim pra não pegar poeira, né? Pra não pegar poeira. Aí depois, quando eu vou pôr no correio, ó, deixa eu tirar pra você ver atrás. Aí eu troco de embalagem, tá? Então aqui, ó, nós temos um kit, tá vendo, ó? Os cinco panos. Deixa eu virar atrás pra você ver o caseado, ó. Tá vendo, ó, modelinho de caseado. Esses caseados são os molduras, vende bastante, graças a Deus. Você vai achar bastante coisa aí no canal, olha esse vermelho. Aí tem esse aqui no antigo, que eu faço muito pouco. E esse aqui também. Então aqui, né, abri pra você ver esse kit. E os outros são todos iguais na quantidade, né, ó. Tá vendo? Cinco. Agora aqui, ó, olha atrás. Que caseado maravilhoso, ó. Aqui na linha de polipropileno, esse kit. Apenas esse aqui, que é algodão. Vamos lá. Tirar aqui, pra mim mostrar esse outro pra você. Olha aqui. Né? Então, quando eu vou mandar pelo correio, eu tiro dessa embalagem, né, ó. Coloca em outra embalagem e no saco preto, né? Esse caseado aqui, tá vendo, ó. Eu acho que eu só tenho esse kit aqui com esse modelinho de caseado. Eu fiz muito, muito, muito esse modelo de caseado e vendi muito. Viu as clientes? Gostou muito desse modelinho de caseado. E esse caseado eu aprendi lá no canal Zazá da Silva Groché, tá bom? Foi lá que eu aprendi. Aqui, ó. Mais um kit, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver direitinho, né? Olha aqui atrás. Então, realmente, é com aquele caseado lá, só ficou um kit. Então, aqui, quatro kits. Eu falei pra você que meus kits sofreram reajustes, né? Então, foi pra 55 esse com cinco panos, tá? Então, ali, seis vezes... Quatro vezes cinco, vinte, né? Vinte panos ali. Aqui, mais um, dois, três, quatro, cinco. Mais um kit. Seis, sete e oito. Dois aqui com estampa de Natal, porque eu vou, né? Eu tenho ainda que terminar ainda as estampas de Natal. Então, eu vou intercalando, né? As estampas comum com as estampas de Natal. Então, aqui, ó, contando, tirando esses dois aqui. Um, dois, três. Ah, esse também é de Natal. Esse também é de Natal. Então, aqui são os três de Natal. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui tem um kit, ó. Então, de pronta entrega aqui, mas já semana que vem eu já vou ter que mandar pras duas, né? Então, cadê? Cadê? Eu ainda tô em débito. Então, são cinco kit. Quatro com mais um aqui, cinco. E esses três aqui de Natal, que eu ainda não terminei todas as minhas estampas natalinas ainda, né? Então, eu vou intercalando, vou fazendo e vou trazendo aí alguma novidade pra vocês, ó. Esse barradinho tem aqui no canal, viu? Ó, que graça que ficou. Olha esse aqui, né? Um amarelo, ó. Linha de polipropileno, elas gostam por causa do brilho. Olha. Olha aqui a estampa, que maravilhosa, né? Eu não mostrei a estampa. Dá pra ver, né? Isso. Eu não mostrei a estampa desse lilás. Olha que linda, né? Ó. Aqui é um lilás, viu? Então, eu coloquei esse lilás de branco. Olha esse aqui. É a mesma estampa, parece-me. Aí, ó. É a mesma estampa, né? É a mesma, tá vendo? Aí, eu fiz, ó, esse biquinho aqui, que lindo, né? O verde e o vermelho remetem ao Natal. Então, seria esses cinco kits, né? Que a gente tem pronto aí. E tem que continuar correndo. Apagando incêndio, né, gente? Porque, graças a Deus, primeiro você luta pra conseguir espaço, pra conseguir quem revenda, pra conseguir que você consiga vender seu crochê. Agora que a gente tem, que eu tô com duas revendedoras, eu tenho que correr pra dar conta. Enquanto eu vou organizando aqui, gente, já finalizando esse vídeo, eu vou pedir pra você aí que a gente tá nas metas, né? De cada vídeo. E eu continuo pedindo pra você aí a sua colaboração, a sua ajuda, pra gente chegar aí nas próximas metas. Então, não esquece de deixar o like nesse vídeo. É muito importante. É de graça. A sua inscrição também aqui no canal é de graça. Você não paga nada. Tá bom? E sempre a gente tá compartilhando aí conteúdo com você, pra que você possa pegar dessa nossa experiência e tentar trazer pra sua realidade, tá? Então, o que a gente pede sempre é pra você... Se você chegou até aqui no nosso canal, é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Olha aqui, ó. Voltando, ó. A gente trabalha com várias tecelagens. Então, você é sempre muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever, porque nós precisamos bater a nossa próxima metade. em cada vídeo, tá bom? Deus abençoe. Até nosso próximo trabalho, se Deus quiser. Espero ter te ajudado, você, com essas dicas. Então, aqui, são cinco. Cinco vezes cinquenta e cinco, né? E os de Natal, que eu não terminei ainda, pra poder entregar semana que vem. Fique com Deus. Até nosso próximo trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.